Te peço, aflito, e não quero um dia te perder Eu sei que tô sofrendo, também sei que ninguém vai resolver E algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero, porque amo você São tantas histórias que o povo fala pra mim E a noite lá fora encontram você por aí Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero, porque amo você Não, não me deixa agora, porque existe amor Não agora, amor, meu amor Se está longe, longe eu vou te buscar Te buscar Eu te quero, porque amo você Eu te quero, porque amo você